Música Superior Tribunal de Justiça decide que embriaguez de motorista de forma isolada não caracteriza dólar eventual em acidente com morte. No caso analisado, a sentença de primeira instância que submeteu a ré ao júri popular foi confirmada pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. A motorista responderia por homicídio com dólar eventual aquele em que a pessoa não quer cometer o crime, porém prevê o resultado, mas o julgamento não aconteceu. A defesa entrou com recurso no STJ e os ministros da sexta turma modificaram a decisão. Os magistrados determinaram que o processo fosse enviado para o juiz singular para julgar o caso com base no Código de Trânsito Brasileiro, que trata de homicídio culposo quando não há intenção de matar. O relator, ministro Rogério Schett Cruz, explicou que é possível reconhecer o dólar eventual em casos de acidente de trânsito se for justificado por circunstância que indiquem que o motorista previu e concordou com o possível resultado. Para o magistrado, normalmente as pessoas não se utilizam desse meio para cometer homicídios. E mesmo quando estão embriagadas, na maioria das vezes, acreditam que têm capacidade de conduzir o veículo sem provocar acidentes. Este advogado esclarece que o entendimento do ministro Rogério Schett vem sendo adotado pelos julgadores. Antigamente, ou se criou durante um tempo na jurisprudência, que direção alcoolisada, direção sob algum efeito de entorpecente seria uma assunção de risco. E hoje a jurisprudência está tirando esse conceito, a assunção de risco, do conceito leigo e trazendo para um conceito jurídico. Porque não é simplesmente, obviamente, da forma leiga, quem bebe assume o risco de se submeter a algum acidente. Mas antes disso, analisando os efeitos e as causas e a vontade do agente, quem bebe e dirige, nitidamente, tem a crença de que ele vai conseguir chegar em segurança sem causar nenhum acidente no destino que ele almeja. Então, não necessariamente a bebida ou até mesmo a ingestão de alguma outra substância proibida colocaria vontade ou assunção jurídica do risco nesse agente.